Bem-vindos ao Workshop Internacional Cooperativas de Crédito Novos Modelos de Negócios. Hoje daremos continuidade à nossa programação de cases de sucesso nacionais e internacionais. Um compartilhamento rico de conhecimento, de experiências sobre como as cooperativas de crédito vêm se reinventando e fazendo história no mercado financeiro. Para fazer a abertura então desse segundo dia, um rápido overview do que foi a nossa programação até agora, eu convido o chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não Bancárias do Banco Central do Brasil, o senhor Harold Paquete, espínola filho. Harold, muito bom dia, seja bem-vindo novamente. Bom dia, me ouvem bem? Tranquilo. Ok. Então, gente, bom dia, né? Vamos fazer aquele exercício que a gente fez ontem. Dêem bom dia para o computador, para quem estiver do seu lado, dêem bom dia no chat. Bom dia! Nesse dia, né? Muito bom dia a todos, para começar. Espero que tenham tido boas reflexões, tenham gostado das palestras, mas especialmente a do Credite Agricólio, porque é um elemento externo ao nosso dia a dia, externo ao Noco Central, externo ao SNCC, externo ao Brasil, e que traz a sua experiência e, com isso, nos faz refletir. Ou vendo coisas que a gente realmente está no caminho certo, vendo oportunidades de novas coisas para fazer, ou vendo oportunidades de correções. Então, é muito rico. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aproveitado os momentos. e que tenham dado um tempinho aí nos e-mails e nas mensagens para poder pensar, né? Muito bem. Hoje, nós temos, de novo, a Federação, o Grupo de Crédito Agrícola, de Portugal, com o senhor Licínio Pina, que também traz uma experiência externa ao SNCC, externo ao Brasil. Vamos ver o que ele vai nos falar, o quanto ele vai nos fazer refletir. Mas, para refletir, pensem sempre que a gente tem que sair fora da caixinha e tem que estar com o coração aberto para poder pensar no que a gente faz e no que o outro faz, né? Receptividade é o principal para a evolução, senão a gente também fica encastelado nas nossas ideias e não reflete. Mas, também temos aqui do Cicred, a Gisele Rodrigues, superintendente de soluções de pagamento, que vem, apesar de estar dentro do Brasil, apesar de estar dentro da SNCC, a gente sabe que ainda há muita falta de comunicação. Às vezes, por timidez, às vezes, por problemas outros. São sociedades de pessoas e a gente sabe que pessoas no relacionamento, às vezes, elas são um pouquinho complicadas. E nem toda hora as pessoas de outros sistemas, as cooperativas independentes, a academia, conseguem saber exatamente o que um determinado participante do mercado está fazendo. Então, eles também vêm aqui, gentilmente, compartilhar um pouco da experiência, do que eles estão vendo, e também é uma oportunidade para cada um de nós de olhar para fora do nosso dia a dia. E isso é muito rico também. Já caminhando aqui para não tomar muito tempo, nós temos, eu queria destacar uma participação, os colegas do DEORF, que é a área de organização do Banco Central, estão aqui também na assistência, tem várias pessoas aí, mas eu queria citar o João Luiz Faustino, chefe adjunto e na pessoa dele saudar esses colegas, que são parceiros também, junto com outras áreas do Banco Central, mas, especificamente, conversei com o João Luiz, perguntas que eventualmente sejam muito próprias da área de organização, a gente vai direcionar para eles e depois eles vão responder por e-mail. Então, fica aberto mais esse canal. Temos mais uma área contribuindo aqui para dirimir dúvidas e para deixar transparente o seu processo, que também na vida das cooperativas é muito importante. toda hora, eles estão se relacionando com a área de organização também e dentro dessa diretoria de organização, a gente ainda tem hoje uma área de inovação, que é para discutir as estruturas de mercado, que é o DC. Então, o Banco Central também vem se transformando e vem buscando mudar, atualizar, fazer de forma diferente, vocês têm percebido isso. Muito bem, então, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço demais a todos que estão aqui, as pessoas que estão assistindo, os colegas da UCB que estão aí na organização, os colegas do DESUC, com o seu trabalho incansável, e essas duas pessoas, o Sr. Licínio e a Gisele, que hoje nos acompanham aqui gentilmente. Muito obrigado, um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigada, Harold, a você e a todos do Banco Central, nessa empreitada e nesse trabalho conjunto, né? Sempre, sempre juntos. Pessoal, assim como no dia de ontem, ao final de cada uma das apresentações, nós teremos aquele tempinho reservado para perguntas e respostas. Então, vocês querendo fazer alguma pergunta para os nossos apresentadores, para os nossos palestrantes, vocês podem colocar aqui pelo chat e a nossa equipe vai fazer a seleção e encaminhar para que chegue até eles e eles possam responder ainda aqui dentro do evento para todos vocês, tá? Para falar, então, sobre o modelo de negócios do sistema Cicred, eu convido a superintendente de soluções de pagamento, Gisele Rodrigues. Minha Chará, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Gisele. Tudo bem? Agradeço muito o convite da OCB. Agradeço muito ao Harold, que hoje representa aqui o regulador, né? E todo o trabalho que a gente vem em conjunto fazendo, acho que é muito importante esse espaço para a gente compartilhar um pouco sobre como o cooperativismo de crédito está no Brasil e que não seja esse apenas o único momento de intercooperação, mas que a gente consiga promover outros momentos para trocarmos durante o ano. Bom, eu vou fazer aquela pergunta clássica, né, Gisele, de se você está enxergando a minha tela, né? Está entrando agora, aí entrou. Apareceu, bacana. Bom, então eu vou contar um pouquinho sobre o Cicred e sobre o nosso modelo de negócio. Eu não posso deixar de falar, ontem quem estava presente no evento foi comentado sobre a história do Cicred, sobre a história do patrono do cooperativismo, que é o padre Theodoro Amistar, né? A nossa instituição é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, cooperamos há mais de 118 anos, né? Iniciou no interior do Rio Grande do Sul, em comunidades agrícolas, então é uma história que ontem já foi comentada, mas aqui a gente traz para relembrar um pouco dessa história, que muito orgulha a todos. Hoje o Cicred é um sistema cooperativo que está presente em quase todo o território nacional. A gente tem uma atuação, hoje uma presença nacional, mas sempre prima pela atuação local dentro das nossas comunidades, né? Através das 108 cooperativas que são organizadas no sistema Cicred, através dos mais de 2 mil pontos de atendimento, o Cicred está chegando em quase 5 milhões de associados, temos mais de 30 mil colaboradores, e agora em janeiro desse ano, nós conseguimos chegar, então, a marca de 158 bilhões em ativos totais. Agora, nos primeiros dias de fevereiro, chegamos, então, aos 98 bilhões, quase 100 bi de carteira de crédito, 104 bilhões de depósito total, e um patrimônio líquido aí de 20 bilhões. Eu acho que é importante trazer, ontem também foi comentado pelo Rodomar, que algumas dos modelos de governança dos sistemas cooperativos, então, eu vou trazer aqui, só para relembrar rapidamente, como é que a gente coloca o nosso associado no centro. Então, sim, nós começamos todo o nosso trabalho através dos nossos associados, os nossos associados, eles são organizados através dos coordenadores de núcleo, que trabalham junto às suas cooperativas, para olhar o planejamento, para olhar as estratégias e trabalhar todo o desenvolvimento local. As nossas cooperativas estão organizadas em cinco centrais, espalhadas pelo Brasil, e essas cinco centrais, então, elas formam a nossa holding, que é a SicrediPAR, onde está o Conselho de Administração do Sicredi, juntamente com o Colégio de Diretores Executivos e o Conselho Fiscal, onde a gente tem, então, o Centro Administrativo Sicredi, que é onde eu trabalho, que é responsável, então, por todo o desenvolvimento de produtos, sistemas, fornecimento de tecnologia e uma série de políticas sistêmicas. Então, neste Centro Administrativo tem a Confederação Sicredi, o Banco Cooperativo e suas empresas controladas, a Fundação Sicredi, que cuida de vários programas sociais e Sicredi Fundos Garantidores. Então, esse é o nosso modelo de governança para garantir que a gente sempre esteja conectado com o nosso associado. O Rodomar, que ontem trouxe alguns pontos, que eu também vou repetir aqui, que é sobre os benefícios econômicos do cooperativismo de crédito e como eles são comprovados. O Sicredi fez um estudo em conjunto com a FIP, onde a gente conseguiu observar que toda cidade ou todo município que tem a presença de uma cooperativa de crédito tem um PIB per capita 5,6% maior. A geração de emprego formal é 6% maior, assim como a geração de salários. E um número muito interessante é que 15,7% a mais de estabelecimentos comerciais, ou seja, o dinheiro circulando mais dentro daquela comunidade e aquela própria comunidade gerando sua receita e fazendo com que o dia a dia aconteça ali. Outro estudo também que a gente ressalta foi um estudo realizado pelo Juliano Assunção, que é um pesquisador da PUC-Rio, onde ele olhou a seguinte questão. Uma cooperativa de crédito, ela se viabiliza em comunidades que tenham a partir de 2.300 habitantes. Enquanto uma agência tradicional precisa pelo menos 8 mil habitantes. Por isso também, daquele gráfico ontem que também foi apresentado, de que há uma grande concentração de cooperativas de crédito em cidades com até 50 mil habitantes. Bom, e como é que a gente faz isso girar dentro da comunidade? Então, o modelo Cicred, a gente capta o dinheiro através das nossas famílias de produtos, poupança, depósito a prazo e fundos de investimento. A gente faz a gestão toda da liquidez de todo esse patrimônio, que precisa ter a gestão dentro da instituição financeira, gera as ofertas de crédito aos nossos associados, esse crédito chega até a sociedade, gera renda, gera consumo, gera produção, e, em consequência, retorna ao Cicred novamente por meio de captação, gerando, então, o que a gente chama de ciclo virtuoso dentro das comunidades. E com isso, a gente consegue estar muito presente nessa geração de riqueza. Acho que é interessante também a gente falar que não é só assim que o cooperativismo acontece. A gente faz isso de muitas maneiras. Ressalto aqui alguns programas que o Cicred tem, que é a União Faz a Vida, que forma educação cooperativista, então, tem mais de 25 anos desse programa, mais de 3 milhões de impactados, 100 mil projetos já foram desenvolvidos. A gente tem o programa Pertencer, para que os associados consigam participar mais ativamente das decisões das cooperativas, e a gente tem um grande número de formados aí, para que possam exercer mesmo dentro das assembleias esse processo. O programa Crescer, que já impactou quase um milhão de pessoas também, contando sobre nossas soluções, sobre nossas soluções, sobre como ser um associado melhor. E a gente trabalhou, e agora institucionalizamos em 2020, o Comitê Mulher, que está presente já em mais de 30 cooperativas, um projeto em amplo desenvolvimento, que visa buscar o quê? Mais lideranças femininas no cooperativismo, mais mulheres protagonistas, mais mulheres empreendedoras, e muita geração de receita que também vem através disso. Bom, como é que a gente busca fazer isso? O Cicred tem um propósito, que é construir juntos sociedades mais prósperas. Então, esse é o que nos norteia. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha através de cinco pilares com todo o nosso time. Que é o quê? A gente poder ter o protagonismo dentro da sociedade, para estar desenvolvendo projetos de forma local, de forma sustentável, olhar para tudo que a gente constrói, com um olhar para o associado, proporcionando a melhor experiência para a cooperativa, para o associado, e sempre o foco no desenvolvimento do associado, da região, das pessoas. Ter, sim, esse olhar para a inovabilidade, tudo que está vindo, como é que isso está se inserindo no comportamento do dia a dia. Ontem, o Herald falou várias vezes sobre mudanças tecnológicas que acontecem, mas o quanto a relação ainda é de pessoa para pessoa. Tudo isso enfatizando uma gestão protagonista, empreendedora, com um olhar cooperativo, e sim, a nossa base é nas pessoas, tem uma cultura de trabalho humanizado, com orgulho pelo que fazemos e o que fazemos juntos. Legal. Mas como é que a gente materializa isso para as pessoas? Como é que a gente apresenta tudo isso no Cicred? Entregando um portfólio completo de soluções financeiras, hoje são mais de 300 soluções, que a gente busca estar sim conectado com a jornada do nosso associado. Deixando que o associado escolha o que mais lhe convém. A gente traz muito o conceito de centralidade no associado. A gente entende que cada associado tem a sua individualidade, tem as suas necessidades, e por mais que se desenvolvam soluções massivas, a forma como cada um usa, o jeito como cada um insere na sua jornada é seu, né? E é isso que a gente prima no dia a dia e mostra através do que a gente entrega. Legal, Gisele, bacana, estava tudo acontecendo muito bem, né? E em 2020, a gente percebeu que precisava cooperar mais ainda, né? O coronavírus chegou, ele mudou a nossa realidade, fez com que todo mundo transformasse o seu dia a dia, transformou a economia, transformou os nossos hábitos sociais, transformou a nossa forma de viver, de se relacionar, de se comunicar, de consumir. E, assim como todos, precisamos reinventar como atuamos, como é que a gente vai continuar buscando as soluções adequadas para o nosso associado, né? E como é que a gente vai estar presente junto com ele nesse novo mundo do que surgiu. Antes, as empresas se organizavam a partir de uma ótica de negócio, né? A simples oferta e demanda e a gente trabalhava, né? Todos, inclusive, a indústria financeira muito pautada num cronograma de ações comerciais, de datas comerciais, né? E a gente tinha comportamentos muito conectados a isso, é Natal, é Dia das Mães, é Dia das Nães, então isso pautava muito do dia a dia. Em 2020 não foi assim, e 2021 também não vai ser assim. Como é que a gente se reinventa nesse novo cenário a partir de uma outra perspectiva? Porque eu tenho quase certeza todos que estão aqui ninguém previa o que aconteceu, né? O que está acontecendo e a gente tem que então estar enfrentando e estar nos adaptando constantemente. Por isso a pandemia nos fez mudar, nos fez refletir, nos fez nos reposicionarmos, fez com que a gente trouxesse para o centro da discussão exatamente a essência do cooperativismo, regatasse alguns valores lá do passado novamente para trazer muito essa força do fazer juntos. Nesse slide eu ressalto, assim, esse posicionamento muito apoiado nas pessoas, nas comunidades, em todos os colaboradores do Cicred, trouxe sim, apesar de um ano atípico, uma série de resultados interessantes, né? Então a gente cresceu 40% em ativos, 35% em crédito, nós abrimos mais de 150 agências no ano passado, implementamos todos os programas de apoio disponibilizados pelo governo e um número bem interessante, nós ampliamos o uso de canais digitais, especialmente o mobile, que teve um aumento de 48% no ano anterior, né? Mesmo já sendo uma solução do Cicred que tinha mais de 10 anos, a cultura mudou junto com essa mudança de sociedade. O que a gente observou também? Os pequenos negócios foram severamente impactados, né? Então aqui a gente traz é muito de onde estamos presente, Muito da essência do cooperativismo, está próximo do pequeno negócio, do pequeno produtor. Então aqui a gente traz, eu trouxe alguns dados, De acordo com o Sebrae, 99% das empresas do país são caracterizadas nesse tamanho e geram hoje 54% dos empregos formais, da mesma maneira a gente tem 77% do agro pautado em empreendimentos familiares, né? E geram 23% da produção agropecuária, ou seja, o maior impacto da crise foi nesses modelos de negócios, gerando emprego, renda e contribuindo de forma significativa. Gisele, deixa eu só te interromper um segundinho, na hora que você mexeu no microfone, aí ficou baixinho para o pessoal, aí botou. Desculpa. Obrigada, Marginha. Para o público do Sicred, isso é muito relevante, tá? Então 84% da nossa carteira está pautada nesses associados micro e pequenos, e também nos nossos pequenos produtores que estão nas regiões. Por isso o Sicred lançou em junho uma campanha chamada Eu coopero com a economia local. Essa campanha teve como principal objetivo apoiar os negócios locais, apoiar a comunidade, apoiar as entidades de classe, nós trabalhamos em conjunto com mídia, a intenção realmente fomentar o consumo de quê? Se eu moro em determinada região, vamos comprar de quem está mais próximo da gente, que a gente pode talvez estender a mão e pode exercitar de forma consciente fazer juntos. Junto com isso, a gente desenvolveu um hotsite desse movimento para orientar e para apoiar esses pequenos empreendedores. O que eu crio de material para divulgar o meu negócio num momento como esse? Como é que eu vou para as redes sociais? Como é que eu transaciono nas redes sociais? Como é que eu recebo dinheiro se eu vou vender digitalmente? como eu faço isso? Então, se construiu todo um conceito junto com as cooperativas, junto com a comunidade sobre isso. Foram 380 milhões de impactos em TV. Esse movimento esteve presente em 23 estados e no Distrito Federal e a gente contou com mais de 100 entidades de classe parceira. Então, é um projeto que começou no ano passado, segue em 2021 e a gente espera estar muito presente nisso. O que a gente pautou também dentro disso? o quanto as soluções de pagamento e de recebimento são protagonistas nesse momento. Nesse momento em que a relação com o dinheiro está difícil, em que o encontro pessoal está muitas vezes difícil, mas os negócios precisam acontecer. Então, a gente potencializou muito esse desenvolvimento local, trouxe muito a bandeira do cooperativismo em prol dessa economia, apresentou-se, crede suas soluções como um parceiro com um jeito moderno, um jeito sustentável, de cuidar dessa vida financeira desse associado que estava precisando se readequar e comunicamos produtos, serviços e iniciativas que geram esse impacto positivo tanto para o associado quanto para a sua região. Nisso, a gente trouxe, então, uma campanha chamada Me Diz Como Prefere Pagar. A escolha é sua. Colocando novamente o associado como o protagonista, no centro de tudo que desenvolvemos. Para que ele pudesse, legal, eu quero, eu vou precisar montar um e-commerce para botar o meu negócio, se crede, como é que isso pode acontecer? Ah, eu vou precisar botar um pagamento por link, para mandar um link por uma mensagem, por uma troca de WhatsApp, por uma rede social, para que a pessoa pague em segurança e eu consiga entregar a mercadoria depois e a gente continue fazendo o dia a dia acontecer, quem precisa da mercadoria e quem precisa receber o seu fluxo de caixa. Então, se criou todo um conceito sobre Me Diz Como Prefere Pagar. Nisso, a gente olhou todas as nossas soluções, a forma de pagar e a forma de receber. Eu ressalto aqui, esse portfólio, ele já existia antes da pandemia, é um portfólio que o Scred já vem construindo há mais de 10 anos, mas que houve a necessidade de ser reposicionado rapidamente para o que a sociedade está passando. Nós temos todos os cartões de débito, crédito, Visa, Mastercard, nós entregamos em maio uma forma de ser transacionado de forma virtual com cartões virtuais que geram muito mais segurança nos pagamentos e-commerce. Muita gente iniciou a sua vida transacionando no e-commerce no ano passado e precisava se sentir seguro, então foi um mecanismo de segurança que a gente colocou. Nós geramos QR Codes para que os associados pudessem pagar de associado para associado, o Samsung Pay que é uma das carteiras digitais que a gente disponibiliza nossos cartões. Fizemos rapidamente parcerias com diversos super aplicativos para que as pessoas pudessem comprar por ali e receber na segurança da sua casa seu serviço ou se locomover também. O Pix entrou nesse mesmo contexto em novembro de 2020 e o mesmo aconteceu também nas nossas soluções de receber com a nossa maquininha com fio, sem fio, solução de TEF, solução de e-commerce, solução para pagar por link e também para receber por QR Code. E nesse contexto chegou no final do ano o Pix para todos, para facilitar a vida de todos, indiferente de que tipo de negócio você faça, do que você precisa fazer no seu dia, o Pix pode ser uma solução para você. Nós desenvolvemos esse projeto dentro do conceito da transformação digital do Cicred, com times extremamente multidisciplinares, conectados, colaborando com o Banco Central e com os demais players do mercado para construir um ambiente extremamente seguro e assim a gente conseguiu entregar uma solução de meio de pagamento inovadora, digital, segura, por meio das pessoas e dessas novas competências que foram necessárias de serem desenvolvidas em 2020. Eu não vou passar o vídeo que deu um probleminha no teste, mas depois a gente encaminha o comercial que seguiu junto com o Pix e demais soluções e principalmente a conexão com o fio de eu coopero com a economia local, eu construo sociedades mais prósperas e isso faz sentido dentro dos negócios cooperativos. O que a gente já tem, então? A gente pode pagar e receber com o Pix em qualquer um dos aplicativos do Cicred, no Cicred onde estão a maior parte dos associados, no Cicred Whoop, que é a nossa oferta digital e no novo aplicativo que já está na nova plataforma digital que o Cicred vem desenvolvendo. Além disso, quem está conectado no Marketplace do Cicred que é o Cicred Conecta pode receber via Pix. Hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas já usando e fazendo negócio nessa plataforma e ela está em 98 de nossas 108 cooperativas, então as pessoas podendo se conectar de associado para associado e fazer os seus negócios numa plataforma segura e não bastando a gente entender aquele número lá dos 99% de pequenos negócios e o Cicred buscou também oferecer uma experiência offline de recebimento. Então, muito pautada no pequeno varejo onde muitas vezes o dono do varejo é quem está no balcão uma solução de baixo custo adequada à necessidade desse segmento com uma entrega segura que ele possa acompanhar no seu aplicativo possa entender o que está acontecendo no seu estabelecimento e gerir o seu fluxo de caixa. Aqui, a gente trouxe um associado que gentilmente compartilhou comigo uma imagem veio para o celular e desculpa a qualidade de como ele inseriu no seu pequeno negócio o Pix e como ele fez isso junto com o Cicred e o quanto isso está colaborando principalmente nesse momento de pandemia a pessoa chega ali faz a leitura faz o pagamento recebe a sua mercadoria ele não tem a troca de dinheiro e ele conseguiu se reinventar rapidamente e trazer mais uma opção de fazer negócio então esse é um retrato um retrato de como isso acontece nas pequenas comunidades nos pequenos negócios que eu acho que é muito do que a gente vê por aí esse associado ele fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre e colabora bastante com a gente outro ponto que a gente também fez nós temos uma rede de adquirência com mais de 200 mil estabelecimentos credenciados nós disponibilizamos então em janeiro através das nossas maquininhas também a possibilidade de transação via Pix o nosso associado faz a adesão da optinha o Pix na própria máquina gerando as suas chaves tudo e tendo assim mais uma opção realmente a escolha é sua decide pagar débito crédito do jeito que for pode ser com o Cicred contribuindo para que os negócios continuem a crescer outras ações que a gente trouxe para esses momentos a gente trouxe então a Cicred a gente criou uma tag de passagem que é o que é a gente poder colocar no nosso carro um chip com adesivo do Cicred que faz com que a gente passe pelos pedágios automaticamente seja feita uma transação na nossa conta corrente e a gente não tem a necessidade de parar pega dinheiro tem uma interação dentro do pedágio então além de você trazer mais facilidade para esse dia a dia trazer muito mais comodidade para quem passa também tem uma segurança a mais nesse momento que estamos vivendo então eu posso me locomover tendo mais uma camada de segurança que não vou precisar interagir em alguns momentos de abrir vidro está com máscara não está com máscara álcool gel pega dinheiro então isso facilita bastante para vocês terem uma ideia essa solução foi lançada em dezembro e a gente tinha montado um VPL que teríamos uma determinada produção nos primeiros quatro meses ou seja pegando verão até abril esse número extrapolou no primeiro mês da solução então realmente a gente observou que era uma necessidade latente do associado de querer se locomover com mais facilidade com mais rapidez e mais autonomia outro ponto outro ponto que também é interessante de ressaltar quando a gente fala ainda de PIX é que nós já estamos com mais de 50% dos nossos usuários do aplicativo Cicred já movimentando através de transações PIX com suas chaves credencial cadastradas no Cicred e fazendo suas movimentações diárias e experimentando essa nova forma de pagar e de receber também também trago aqui um destaque para os cartões contactless o Cicred iniciou seu movimento de transformação de sua base de cartões em 2019 aumentou muito e a gente estimulou muito esse tipo de uso em 2020 a transação sem contato sem costas sai reduz qualquer possibilidade de interação ali e a gente observou que essa modalidade de transação cresceu mais de 400% na nossa base ou seja foi muito aderida também pelos nossos associados falando um pouquinho mais como é que a gente também fez para o pequeno negócio a gente trabalhou muito ações de gestão de fluxo de caixa para que o associado conseguisse se organizar nesse momento de como é que vai ser o meu próximo mês como é que eu vou que soluções o Cicred vai me ajudar para eu me manter saudável aqui então a gente trabalhou campanhas de educação sobre o uso das nossas soluções ele podendo ter a máquina de cartões ele podendo ter um pagamento por link e QR code ele podendo utilizar um cartão de crédito empresarial as soluções de cobrança como é que ele pode organizar os seus pagamentos a fornecedores como é que ele olha para sua folha de pagamento como é que ele olha para soluções de débito automático e assim além de facilitar o dia a dia além de ter uma organização digital mais completa ele também tem uma saúde financeira muito mais acurada então foram pontos que a gente entendeu que fazia sentido trabalhar em 2020 dando um pouquinho mais de detalhe em março de 2020 nós lançamos uma solução chamada pagamento por link que é o que? é uma transação de cartão muito similar a você pagar com um cartão de crédito numa máquina num POS só que ela acontece de forma digital o estabelecimento comercial gera a transação para você de forma digital envia num canal seguro que chega através pode chegar através de um e-mail de uma mensagem SMS de um WhatsApp ou através até do chat de uma rede social você recebe esse link clica nesse link seguro e efetua sua transação então foi mais uma forma de conveniência para que ninguém deixasse de perder negócio nenhum associado deixasse de ser atendido nesse tipo de solução tá bom Gisele o que que vem para 2021 legal 2020 já passou né essas soluções já estão no ar o que que o Cicred enxerga né para 2021 o Cicred enxerga que é muito importante uma conexão muito mais horizontal para uma plataforma muito mais completa para novos negócios né onde a gente tem sim novas soluções de pagamentos e recebimentos que sejam boas para o Cicred boas para as empresas para as pessoas que tragam relações positivas para ambos que estão conectados ao cooperativismo que a gente possa prover novas oportunidades e gerar novos casos de uso né que eles acontecem no dia a dia auxílio no desenvolvimento de soluções regionais e nacionais através de novas parcerias para que a gente consiga fortalecer muito mais plataformas locais a gente entende que o PIX é uma é uma solução que veio para conectar e trazer muito mais possibilidades nesse sentido e com isso a gente fazer com que todos os nossos associados tenham muito mais oportunidades em 2021 legal e quando a gente fala de futuro né o que a gente imagina para esse futuro que não está tão longe assim né porque hoje se a gente olhar daqui a três meses talvez a gente já está num outro cenário e num outro contexto existe um conceito que foi que é muito falado pelo Banco Central que se chama 6D né e que é como a gente né como se enxerga esse futuro de pagamentos instantâneos no Brasil acelerado por novas tecnologias em meios de pagamento e estimulando muito a redução do uso do dinheiro físico né o que que acontece aqui com essa quebra de paradigma a gente ter à disposição uma nova cultura muito mais democrática muito mais próxima do cooperativismo muito mais conectando pessoas e o Cicred busca desenvolver suas soluções de meios de pagamento com foco total no associado e muito conectado com esse processo mundial chamado de 6D que não deixa de ser a gente poder pagar e receber com disrupção de uma forma democrática desmonetizada desmaterializada ou seja o pagamento acontece mas aquele momento de entregar o dinheiro e o outro pegar o dinheiro não torna-se a coisa mais importante na relação com desintermediação às vezes é muito difícil para quem quer implementar uma solução saber com todos que tem que se conectar né então é importante essa desintermediação para que mais fácil as coisas aconteçam e uma digitalização que é sim muito pautada em toda essa transformação que está acontecendo nesse momento uma outra tendência que a gente enxerga para os próximos anos e que já vem se concretizando são os varejistas digitais né então cada vez mais estar conectando o mundo online com o mundo offline faz todo sentido tem cases gigantescos em todo o Brasil para negócios de todos os tamanhos de como as pessoas vêm se digitalizando para se manter fazendo negócio e se manter ativa em momentos como que estamos vivendo os pagamentos por QR Code crescendo de uma forma extremamente ampla se observa uma nova tendência que já é em outros locais que é pagamentos ativados por voz né a gente tem agora nossos celulares sendo reconhecidos por voz e isso começa com essas plataformas de inteligência artificial a ganhar uma determinada relevância e sim os pagamentos sem contato recebendo cada vez mais adeptos a essa transação tanto a quem oferece quanto a quem usa né mas o que que eu trago aqui para uma reflexão final e eu conecto muito com o que o Harold falou na primeira fala dele no dia de ontem né eu acho que é independente da era que a gente está vivendo da tecnologia que está sendo implementada da comunicação da rede social a necessidade genuína não muda né e ela é a pauta as sociedades desde que as sociedades agrícolas de mais de 5 mil anos que são as trocas comerciais né são as trocas comerciais são as relações entre pessoas e é como esse dia a dia tem que acontecer eu acho que acima de tudo as soluções existem elas estão aqui mas elas tem que estar muito conectadas com o porquê estamos aqui né que é toda essa interação social e esse desenvolvimento em comunidades bom eram esses os insights que eu tinha para compartilhar sobre o que o Cicred vem fazendo de como a gente vem se organizando como a gente trabalhou em 2020 nesse momento de pandemia de reposição né tentei ser bem bem breve Gisele e agradeço muito a gente que agradece a gente que agradece e parabéns vou parar de compartilhar isso a gente agradece e já adianta os parabéns são ações muito inovadoras e inspiradoras e tá cheio de perguntas aqui pra você posso fazer? que bom claro que pode eu tentei correr pra deixar os espaços das perguntas que você tinha me pedido né Gisele? que legal que legal o Benedito Florencio diz o seguinte como cooperativista eu sei que o sistema cooperativista está muito mais preocupado com retorno social do que com o sistema do que o sistema financeiro mas indago o avanço do Cicred na abertura de agências físicas na contramão dos grandes bancos não gerará um impacto financeiro negativo no futuro? eu entendo que é uma boa pergunta que você está falando né mas o por que que é importante o ambiente físico conectado com o ambiente digital? pra que a gente consiga maximizar o melhor de cada relação em cada ambiente o que que eu trago aqui? se um ambiente físico for pras pessoas irem lá não interagirem não trocarem ideias não trazerem o melhor que um ambiente físico traz que é a relação entre pessoas a troca o compartilhamento e seja apenas pra pessoa entrar fazer um pagamento e sair entrar ler um código de barras e sair eu entendo que não não se viabilizará porque isso até o canal digital fornece e fornece de uma forma até mais rápida mais eficiente mas se for pra conversar sobre como eu me desenvolvo mais o meu negócio como eu posso me desenvolver como gestor desse negócio como eu associado preciso desenhar um planejamento financeiro melhor pra me organizar pra um plano daqui a 10 anos eu entendo que faz sentido a gente ter um ambiente físico pra que várias trocas como essa sejam proporcionadas inclusive trocas entre associados então o Cicred defende muito que a combinação dos dois ou seja o correto que aconteça em cada canal é talvez a chave de sucesso né obviamente é muito cedo ainda pra falar sobre isso né então acho que mais alguns anos serão necessários pra gente avaliar esse modelo um centro de relacionamento né Gisele mais do que um centro de serviços vai muito ao encontro do que o nosso palestrante de ontem colocou que a importância da inteligência artificial mas com foco em atender as necessidades das pessoas as pessoas não querem falar simplesmente com uma máquina né não com a máquina você resolve a coisa mais rápida que é vou pagar o que eu não posso é fazer é agir como pessoa como se eu fosse uma máquina né aí talvez a gente não vai conseguir maximizar as nossas relações né cooperado cooperativa legal o Marco Mazzaro mandou o seguinte bom dia sou Marco Mazzaro da Uniprime pergunta pra Gisele a forma de cooperar integralização mais matrícula atrapalha a solução de abertura de conta no Cicred e o desenvolvimento das soluções para meios de pagamento não não atrapalha tá a gente trabalha sim com todas as soluções para quem já é associado do Cicred né o Cicred hoje a gente já tem soluções de abertura de conta digital né onde a pessoa se associa abre sua conta e acontece tudo no mesmo dia e logo em seguida a gente começa a poder conversar com esse associado e desenvolver tudo que é necessário pra ele né perfeito tem mais uma questão aqui do Fausto da Unicred sul de Minas com o Cicred atuando em praticamente todo o Brasil e pensando no cooperativismo como a instituição vê a intercooperação uma vez que nessa capilaridade está entre aspas concorrendo com as demais cooperativas de crédito legal bom eu comentei comentei numa outra palestra onde participamos até eu e o Marcos Vinícius do sistema Bancobe comentando exatamente isso né numa outra palestra promovida pela OCB sobre sim as soluções elas são commodities e é como cada uma delas tem que se apresentar no mercado vou pegar o exemplo do Pix ele é o mesmo para todos mas como cada um apresenta a solução conectada ao seu propósito conectada ao que está entregando aquela sociedade é totalmente diferente e aí cabe a cada pessoa escolher aquilo que mais lhe toca né então apesar de sermos sistemas cooperativos cada sistema cooperativo tem diferenças no seu DNA que fazem com que cada uma das pessoas se identifique mais com um sistema ou com outro sistema assim como né com não só sistemas cooperativos mas fintechs e outras instituições financeiras assim a gente tem um ambiente competitivo obviamente mas também um ambiente cooperativo né muitas vezes a gente troca durante construções de projetos coisas que são comuns a todos e que a gente faz sentido que quanto mais comuns elas forem melhor a gente consegue entregar o que cada um tem né ali pra ponta que é materializar o seu propósito materializar o porquê está ali e entregar o que faz sentido para o seu conjunto de associados perfeito sobre o tag que você falou de passar sim a tag de passagem isso passar nos pedágios o Edson Taffner pergunta se ele tem taxa como funciona por exemplo sem parar como é que é o funcionamento do tag sabe que isso é bem interessante tá a gente até não explorou aqui mas eu acho que é importante fazer esse parênteses né quando a gente fala que a gente constrói soluções de forma colaborativa a gente tem uma governança dentro do Cicred para conseguir durante os tempos de projeto seguir chegar até os associados entender se eles acham que faz sentido aquela solução e inclusive como eles entendem que deveriam pagar essa solução tá a tag de passagem do Cicred ela tem uma diferença ela não tem mensalidade fixa né ela tem sim uma taxa que é cobrada cada vez que a pessoa passa no pedágio ou seja se eu usei eu paguei se eu não usei eu não paguei e tem um valor máximo por mês né para chegar a gente valor de taxas tá então a gente buscou não fazer com que o associado tivesse mais um custo fixo porque volto a dizer num momento como que estamos vivendo onde as pessoas tem que ter uma gestão extremamente acurada dos seus fluxos de caixa onde a gente tem muitas pessoas empreendedoras e que precisam estar gerando no seu dia a dia qualquer solução que a gente venha colocar que traga um custo fixo ela não torna-se legal para os associados por isso talvez que a gente até conseguiu penetrar num número de associados maior até do que a gente imaginava com a solução volto a dizer isso aconteceu isso tem uma recomendação que eu faço aqui aos colegas que construem soluções para os seus associados é conversar com os associados durante a construção das soluções né então para validar algumas algumas coisas o Secred tem isso como prática né a gente conversa com associados acompanha pilotos assim como a imagem que eu mostrei do associado na vida real como é que ele colocou no seu no seu estabelecimento né uma solução offline para receber pix mas né nem sempre é o que a gente olha na comunicação a comunicação você constrói algo idealizado no dia a dia você vê como as pessoas implementam e a gente vai trazendo e melhorando a cada dia a solução e olha como a gente está aqui em sintonia a próxima pergunta que chegou para você é do Thiago da pioneira Thiago Schmidt e ele diz o seguinte Gisele certamente muitas iniciativas que você apresentou aqui hoje convergem genuinamente com iniciativas de outros sistemas do SNCC e aí ele pergunta como você enxerga esse processo de comunicação mais ampla e efetiva para a sociedade perfeito esse esse até é um é uma das das discussões com o próprio grupo que fala sobre pagamentos instantâneos e demais soluções dentro do Banco Central o quanto é papel de cada instituição também trazer comunicações sobre cultura né sobre como eu faço isso como eu trago casos de uso prático vou pegar o exemplo do Hot Site que a gente criou ali no Eu Coopero com a Economia Local são dicas práticas de como as pessoas podem fazer as coisas e eu entendo que mais do que a gente criar uma comunicação explicando o que é o produto mas é colocando essa solução no contexto do dia a dia de cada um para isso de novo é muito importante a proximidade dos associados conhecer como eles se comportam conhecer como eles rodam com dinheiro conhecer como eles fazem determinado tipo de transação né quando a gente foi olhar algumas situações sobre por que que determinadas regiões usam tanto dinheiro físico a gente teve que ir para lá entender opa mas tá mas por que que ele vai três vezes na agência depositar dinheiro o que que lhe falta né como é que talvez aquela comunidade a gente poderia trabalhar isso de forma diferente então esses são pontos que eu pelo menos considero e os times do Cicred estão buscando isso essa proximidade para ir levando cultura não só em comunicação só dizendo que o produto chegou mas como eu uso como eu me sinto segura usando ele como eu faço isso e é importante trazer também que no Cicred a gente faz isso em diversos níveis né então existem as comunicações sistêmicas do Cicred que tem um determinado objetivo de alcançar um maior número de pessoas e existem as demais comunicações que elas vão conectando esse fio condutor até chegar naquela relação dentro da cooperativa e da agência um para um maravilha é muito alinhado mesmo a tudo que a gente viu aqui ontem né de ser uma solução na prática para um problema real e aí na sequência a próxima pergunta também tem referência a esse conceito o Mário Flores da Unicred do Brasil pergunta o seguinte o Cicred avalia e se antecipa que é o que você começou a responder avalia e se antecipa as dificuldades do cooperado oferecendo alternativas antes que ele perceba que por exemplo está se endividando ensinando a nadar e não só tentando salvá-lo eu acho que eu acho que esse momento de pandemia fez tem vários cases espalhados pelo Brasil eu acho que a beleza do cooperativismo é exatamente essa né a gente não ter uma única solução para resolver todos os problemas né então existem sim diretrizes existem direcionadores macro mas existe como cada cooperativa interpreta aquilo que está chegando adequa a linguagem adequa para seus né seus associados o Cicred não trabalhou de forma nenhuma na pandemia qualquer tipo de comunicação sobre solução financeira né ou renegociação ou foi muito 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 um trabalho um para um realmente respeitando a individualidade do associado respeitando aquele momento óbvio a gente usou de ferramentas né como o colega do do credit trouxe ontem é claro que a gente vai estar com né solução de inteligência artificial por trás é claro que tem um cientista de dados gerindo as informações é claro que tem um sistema de CRM mas o momento final ele é de novo de uma pessoa para outra e para atender aquela situação a gente buscou de uma muito como se crede olhar e ter essa predição para que a gente conseguisse entregar as cooperativas saudáveis no final do ano né e continuar seguindo o desenvolvimento em 2021 maravilha pessoal em razão do tempo eu vou fazer a última tá pipocando de pergunta tem bastante pergunta mas a gente vai fazer essa última que chegou também que é bem interessante que quais as estratégias estão sendo adotadas para se chegar ao cooperado para entender essa proximidade que você mencionou Gisele considerando que a atuação do Secred está se expandindo pelo Brasil todo eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui tem muitos trabalhos das cooperativas eu acho que eu vou ressaltar lá um slide lá no início da apresentação que a gente falou muito do nosso modelo de governança né a gente tem os nossos associados organizados em coordenações de núcleo esses coordenadores de núcleo são formados para conseguir conversar com os associados entender as suas necessidades trazerem essas necessidades para dentro da cooperativa a cooperativa tem papéis muito atuantes em suas sedes de assessores que conectam isso observam as dores consolidam essas dores para o Cicred trazem essas dores para discussão nas centrais para discussão nos fóruns que norteiam os nossos como chamamos roadmaps de desenvolvimentos que a gente tem que tocar no dia a dia além disso eu trago que a gente faz um trabalho muito importante junto às nossas centrais de atendimento então a gente tem um trabalho gigantesco dentro das centrais de atendimento ouvidoria reclame aqui para ouvir o que o associado está nos falando então a gente tem muito do que a cooperativa nos traz através dessa organização de governança que a gente mantém e respeita muito e a gente também criou chamados trabalhos de melhoria contínua de direta ok o que meu associado está falando na central de atendimento tem muitos falando isso é uma situação que eu tenho que trabalhar algo está acontecendo então olhar para os seus dados olhar para para tudo que está acontecendo ouvir faz muito sentido então é de novo a conexão das novas tecnologias sem deixar de ter sempre as pessoas no centro e a sua individualidade que legal tem outras perguntas aqui mas em razão do tempo a gente não consegue você quer deixar algum contato para o pessoal de repente falar direto com vocês no Cicred tem gente querendo saber sobre o kit varejo tem várias perguntas aqui que eu já vi rolando se de repente tiver um contato eu gostaria depois eu vi que tem bastante no chat obviamente não consegui capturar todas mas faço questão da gente talvez montar um FAQ para compartilhar junto para quem com quem vai receber os materiais do evento e sim eu compartilho nesse FAQ e-mail para a gente poder continuar conversando e trocando essa intercooperação não sei se fica bom assim perfeito a gente vai reunir as perguntas então pessoal a Gisele responde depois que acaba o evento eu acho que a gente compartilha junto com o material a gente manda junto por e-mail perfeito Gisele muito obrigada pela sua participação viu foi um prazer e foi muito esclarecedora tá muito obrigada mesmo obrigada pela oportunidade obrigada pessoal o Gisele que a gente vai conhecer na sequência ele pertence ao grupo crédito agrícola lá de Portugal é um grupo com mais de 300 mil associados e 1 milhão e 800 mil clientes esse grupo o grupo crédito agrícola é um dos principais grupos financeiros portugueses e o nosso convidado de hoje vai abordar questões importantes sobre aprimoramento e novas estratégias adotadas nos últimos anos pelas cooperativas de Portugal enfatizando ainda questões que permeiam todo o cenário regulatório no país e em toda a Europa então antes da gente receber nosso convidado engenheiro Licínio Pina que é presidente do conselho de administração executivo do grupo crédito agrícola eu queria pedir ao Harold para retornar aqui na nossa tela e dar as boas-vindas ao nosso convidado por gentileza Harold Ok, estou aqui bom dia Licínio seja muito bem-vindo em nome do Banco Central do Brasil e vou de licença em nome do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo eu agradeço muito a sua presença sua disponibilidade vai ser muito interessante ouvi-lo conhecer a experiência fiquei também muito feliz em saber que nós temos uma coisa em comum porque eu também sou engenheiro de formação comecei a minha vida como engenheiro até esqueci como é que se faz os cálculos mas assim então fico muito contente com isso então seja muito bem-vindo te desejo uma ótima palestra estaremos todos aqui ouvindo com muita atenção muito obrigado pela sua presença muito obrigado não sei se me estão a ouvir estamos a ouvir ok eu queria partilhar aqui a tela deixe-me só ver se consigo perfeito estamos a ver estão a ver estamos a ver correto ok espero que também tenham o som ligado vamos ver aqui ok pronto então bom dia a todos antes de mais agradecer-vos este convite que fizeram através da nossa federação e que é com muito gosto que eu estou aqui hoje convosco para partilhar a nossa história o nosso crescimento e os nossos desafios e é com base nestes três pressupostos que eu preparei uma apresentação para vos mostrar sendo certo que eu conheço alguns dos vossos sistemas cooperativos bancários designadamente o Cicredo o Cicob já estive aí no Brasil já fiz também algumas conferências e portanto é com muito gosto neste ano de pandemia que temos esta forma de nos comunicar e podermos apresentar-vos o que nós temos feito e como trabalhamos aqui em Portugal grato e muito obrigado por tudo o grupo crédito agrícola em Portugal é o único banco cooperativo parece-me que não estou a passar a apresentação já está e tem uma longa história nós estando na zona euro portanto temos obrigações perante a união bancária vou falar sobre a performance recente do grupo a estratégia e futuro do grupo e também inovação e resposta à pandemia que nos assolou durante o ano passado e continua a assolar dizer-vos que nós somos um grupo mais que centenário fizemos anteontem dia 1 de março os nossos 110 anos na prática o crédito agrícola foi criado em 1911 por decreto lei da primeira república e logo na fundação o crédito agrícola não ficou totalmente autónomo ficou dependente do banco público onde existia um departamento relacionado com as caixas de crédito agrícola locais e assim foi durante muitos anos até a revolução de 1974 que de certa forma criou condições para autonomizar o grupo de crédito agrícola e constituir-se em si como grupo financeiro e grupo bancário e foi exatamente através da criação da FANACAM em 1978 que nós conseguimos libertar-nos da tutela da Caixa Geral de Depósitos logo de seguida percebeu-se que o grupo para crescer tinha que ter uma unidade uma cabeça de grupo e foi constituída a Caixa Central da qual eu atualmente sou presidente e consequentemente sou presidente executivo de todo o grupo de crédito agrícola depois houve evolução muito acelerada em 2011 naturalmente comemorámos o nosso centenário em 2016 alargámos a nossa atividade para um arquipélago onde não tínhamos nenhuma presença que era o arquipélago da Madeira temos um outro arquipélago aqui em Portugal que é o dos Açores onde existe uma caixa agrícola local muito forte e muito pujante de apoio efetivo às unidades agrícolas da região e depois caminhámos para estratégias de modernização através de ferramentas informáticas e chegámos a 2021 com problemas relacionados com a pandemia que nos assolou a todos ao mundo inteiro e que tivemos de dar respostas e ainda a projetos de sustentabilidade que temos em mãos portanto isto muito resumidamente foi alguma da nossa história que nós conseguimos aqui apresentar-vos nós no grupo crédito agrícola tem uma missão na economia portuguesa que é ser o motor de desenvolvimento das comunidades locais através exatamente das nossas caixas agrícolas e como visão nós queremos ser reconhecidos como um banco de confiança dos portugueses e agora também um banco sustentável estas são as premissas do nosso trabalho e os nossos objetivos através de que defendendo os princípios cooperativos de proximidade de relação com os clientes responder às suas necessidades e não vender outros produtos das quais eles não necessitam assegurar a estabilidade dos serviços bancários nós estamos presentes em muita localidade onde não existe qualquer banco apenas um contacto através de um banco da caixa agrícola local ou de uma máquina ATR Para vos explicar o funcionamento do grupo queria dizer-vos que nós temos aqui nesta unidade central aqui assim que se chama Sistema Integrado do Carreto Agrícola Muto em que a federação acompanha a estrutura toda do grupo a federação é como que o braço cooperativo da instituição e nós estamos aqui dentro do braço bancário de toda a instituição a que chamamos Sistema Integrado do Crédito Agrícola Muto e neste Sistema Integrado temos uma cabeça de grupo que é a caixa central que coordena que emite orientações que também tem poder de supervisão onde o Banco de Portugal declinou na caixa central a sua responsabilidade para supervisionar as caixas agrícolas e atualmente no país temos 75 caixas agrícolas locais que depois têm 632 balcões o grupo é ainda constituído por unidades de seguros é um banco é um nós temos o trabalho de bancas e portanto temos o Criante Agrícola Vida o Criante Agrícola Seguros que são empresas de seguros de grande referência e que têm tido muitos prémios face à qualidade do produto que apresentam temos imóveis e os fundos de investimento imobiliário que são como que o nosso MedBank e depois temos as empresas de informática que dão apoio a toda a estrutura do grupo e ainda empresas de gestão de ativos portanto esta é assim resumidamente a nossa estrutura societária de grupo temos ainda o fundo de assistência e lista das caixas de crédito agrícola que é este chamado FACAM que é um património autónomo para que serve este FACAM este é um fundo para o qual as caixas agrícolas e a caixa central contribuem e que estes fundos estão guardados para eventuais apoios de alguma dificuldade financeira de algumas caixas agrícolas atualmente são cinco caixas agrícolas assistidas por este fundo de garantia que não tem nada a ver com os fundos de garantia e outros que têm o sistema bancário e que eu mais à frente irei falar o nosso posicionamento no sistema bancário nacional é um posicionamento muito forte nós atualmente em termos de ativos já somos o sexto maior banco com cerca de 23 mil milhões de euros de ativos e crédito bruto temos mais de 11 mil milhões nós temos vindo consolidadamente apresentar resultados positivos todos os anos e mesmo no ano da pandemia portanto o ano de 2020 acabou por ser um ano bom para o crédito agrícola e de uma maneira geral pode ter uma bancária nacional com a exceção de dois bancos e portanto nós temos aqui os valores de setembro de 2020 mas já fechamos o 2020 dezembro e é superior a 80 milhões de euros o rácio de capital nós temos um rácio muito folgado 17% somos o banco com maior número de agências em todo o território nacional temos 638 agências em termos de NPL que é o indicador que é muito vigiado pelo regulador temos 8,4 temos que melhorar aqui neste indicador e o nosso a rentabilidade de capitais próprios de 4,9% e reparem nós temos uma liquidez imensa o rácio LCR de 402% é o banco mais líquido de todo o sistema bancário nacional porque nós temos de facto um rácio de transformação muito baixo e portanto os excedentes de liquidez que são aportados aqui à Caixa Central constituem um rácio de 402% face aos nossos pares em Portugal o grupo tem uma maior presença em territórios rurais e menor presença nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto porque historicamente o crédito agrícola desenvolveu-se nas caixas agrícolas regionais e cresceu exatamente acompanhado pela agricultura acompanhado para a ruralidade e expandiu-se dentro das áreas rurais e menos nas áreas urbanas de Lisboa e Porto onde temos apenas oito balcões que são da Caixa Central com esta distribuição geográfica que nos cria também alguns desafios nós temos vindo como disse há bocadinho constituir valores de crédito mais contidos face à nossa liquidez nós temos mais de 11 mil milhões de euros de crédito mas temos 16 ou quase 17 mil milhões de euros de depósitos e portanto somos um banco extraordinariamente líquido temos muitos depósitos face ao crédito e é evidente que é um desafio muito grande para a Caixa Central conseguir gerir esta liquidez e dar rentabilidade na mesma porque as taxas de juros aqui na Europa estão negativas nós para aportarmos algum valor às Caixas Agrícolas e aos clientes temos que fazer aplicações em dívida pública de vários países da zona euro para rentabilizarmos alguma desta liquidez um dos grandes desafios com base naquilo que eu referi há bocadinho sendo um banco mais rural do que urbano sendo mais no interior do que do litoral nós temos um desafio muito grande na economia portuguesa que se prende com a evolução demográfica e social do país nós temos uma população bastante envelhecida já éramos 22% de idosos acima de 65 anos em 2008 e esta evolução está a agravar-se na medida que próprios imigrantes como nomeadamente pessoas do Brasil que estavam aqui em Portugal têm voltado às suas origens e portanto os indicadores de juventude dentro do país têm vindo a diminuir por outro lado também temos uma população com mais de 16 anos muito utilizadora da internet o que quer dizer que a nossa população está mais apetecida para as questões ligadas à tecnologia e por outro lado a nossa população também está mais formada temos em 2018 mais de 19% da população com ensino superior e o setor terciário e não o agrícola que é o primário tem mais de 70 pessoas empregadas o que quer dizer que visto este slide nós temos aqui vários desafios aos quais temos que dar resposta designadamente na tecnologia as exigências da formação das pessoas e também relativamente à sua atividade profissional prevê-se que a não fazer-se nada o índice de vencimento continua a acelerar chegando 40% da população com mais de 60 anos no ano 2045 também dizer-vos que com base nessa mesma realidade o grupo crédito agrícola tem cotas de mercado muito grandes no interior do país como vemos aqui na região de Bragança com o distrito de Bragança 29% ou o distrito de Beja 30,5% mas depois em Lisboa temos 2% digamos que é quase um Portugal desequilibrado entre o litoral e o interior e nós onde estamos muito presentes temos de facto uma rentabilidade uma cota de mercado muito elevada mas cria-nos desafios acrescidos então um dos grandes nossos desafios aqui em Portugal para antes com a demografia conforme eu vos expliquei mas há outros outros desafios específicos do próprio modelo cooperativo no nosso modelo cria-nos desafios diferenciados da restante banca desde logo de rentabilidade nós temos problemas de rentabilidade provocadas pelas taxas de Euribar que é o indexante que mais utilizamos para a construção de crédito esta taxa está negativa portanto na Europa não se consegue transformar crédito com valor positivo dado que o BCE encercou praticamente toda a economia de liquidez por outro lado temos uma concorrência muito agressiva como as economias o país é o país com economia pequena e aberta e sendo aberta está na zona euro e na União Europeia e qualquer banco estrangeiro pode vir operar em Portugal e isso cria-nos obviamente outras dificuldades e outros desafios e depois temos a regulação o regulador europeu está muito ativo essencialmente por problemas do passado que existiram em determinados bancos e levou-nos a ter grandes problemas portanto para resolver e estão muito ativos exigindo aos vários bancos várias respostas que enfim que nós temos que dar e pelas quais exigem um esforço muito grande relacionado com mais pessoas qualificadas mais tecnologia para responder dentro dos prazos estabelecidos pessoas é outro desafio os millennials e a geração Z são pessoas mais informadas e com aptência para produtos não tradicionais e portanto nós temos que inovar e ir ao encontro deles e a tecnologia que está sempre presente atualmente principalmente nestas gerações mais jovens e que nos obrigam a fazer investimentos muito grandes o grande desafio do crédito agrícola é conseguir dar resposta a todas a todos estes desafios que nos são colocados do mercado da tecnologia da demografia conseguir dar resposta e manter o ADN do grupo manter o grupo cooperativo com os seus princípios de proximidade de relação com as pessoas de confiança e portanto esse é o nosso grande desafio e não cairmos na tentação de nos queremos transformar num banco como o outro como é uma sociedade anónima ou evoluir para aí nós queremos continuar a ser um banco cooperativo responder a todas as exigências e desafios que nos são colocados pelo mercado reguladores e pela população e ao mesmo tempo conseguir dizer que num mundo financeiro em que a maior preocupação é o lucro existe um banco que pensa diferente como sabem nos bancos cooperativos o objetivo não é o lucro nós temos uma missão na sociedade temos que manter sempre resultados positivos para conseguirmos mas não é esse o nosso objetivo o nosso objetivo não é transferir valor para os acionistas porque pura e simplesmente não os temos temos sócios das caixas agrícolas e falarmos aqui um pouco também da união bancária e os novos paradigmas como eu referi há bocadinho Portugal está na zona euro tem uma moeda forte numa economia relativamente fraca e tem uns bancos aos quais é exigido dar a mesma resposta que são dadas pelos bancos alemães pelos bancos franceses ou por outros bancos italianos austríacos etc e foi criada a união bancária por intermédio do BCE que assenta em três pilares o mecanismo único de supervisão o BCE tem um mecanismo único de supervisão este mecanismo de supervisão depois parte-se em dois a supervisão dos grandes bancos que são os chamados bancos significativos e depois os não significativos aos quais são denominados less significantes este é neste grupo que o crédito agrícola se inclui que é supervisionado pelo Banco Central Nacional neste caso pelo Banco de Portugal mas com todas as orientações do mecanismo único de supervisão vindas do BCE pois foi criado o mecanismo único de resolução para conseguir dar resposta à resolução eventual de bancos para não serem utilizados fundos públicos para segurar bancos de modo a segurar os depósitos dos clientes e também o sistema de garantia de depósitos que já está a ser constituído e portanto neste slide eu mostro o chapéu que guarda a supervisão dos grandes bancos nacionais do BCE que são estes quatro e depois os outros todos em que o crédito agrícola é o maior que são supervisionados diretamente pelo Banco de Portugal mas com as orientações todas a supervisão prudencial do Banco Central Europeu que é aplicada a nós tal como é aplicada aos outros sem ter em conta o princípio da proporcionalidade que está vertido nas guidelines da EBA o mecanismo único da resolução como eu disse há bocadinho na introdução deste capítulo vem resolver problemas da resolução de bancos isto é quando se por mero acaso e eu sei lá que nunca aconteça algum banco entrar em falência temos este mecanismo único da resolução em que são todo o sistema bancário nacional que vai depois dar a mão a todo esse banco e resolvê-lo dentro do sistema bancário e não utilizando fundos públicos de forma simples esta imagem que eu vos posso dar para vos explicar o que é o fundo da resolução e depois o sistema de garantia mútua que que nós temos um sistema de garantia de depósitos que garante todos os depósitos todos os bancos acima de 100 mil euros independentemente do número de bancos portanto todos os bancos que se terem no mercado nós no crédito agrícola para além de aportarmos fundos para este fundo de garantia de depósitos e para o fundo de resolução temos ainda o outro fundo que eu vos falei há bocadinho que é o FACAM para resolver problemas internos de alguma caixa agrícola que entre em dificuldade e agora falar-vos um pouco sobre o nosso crescimento e desenvolvimento recente do crédito agrícola e como temos vindo a abordar o mercado e os indicadores que vamos apresentando o grupo de crédito agrícola sendo o único cooperativo em Portugal tem vindo desde 2013 sucessivamente apresentar uma grande resiliência mesmo em contexto de crise nós temos uma rentabilidade de capitais próprios muito superior na linha verde muito superior ao do sistema bancário portado essencialmente onde alavancado onde nos resultados temos vindo a apresentar ao longo dos diversos exercícios mesmo portanto em conjuntura de pandemia o crédito agrícola continua com resultados muito positivos o produto bancário e o rastro de eficiência também o produto tem vindo a subir o rastro de eficiência sofre de que? sofre do modelo cooperativo este modelo que tem atualmente 75 caixas consolidadas certamente aqui na caixa central tem depois autonomia de gestão em cada uma das unidades devidamente orientadas e supervisionadas pela caixa central mas elas têm um conselho de administração um conselho fiscal um ROC portanto têm órgãos sociais próprios que têm custos também com a existência desse modelo para além disso nas funções chamadas funções de controle de auditoria de função de conformidade e função de risco todas elas têm essas funções o que nos faz elevar um bocadinho o rastro de eficiência exatamente porque temos custos que outros não têm mas queremos continuar com este modelo não queremos mudar de modelo ao nível do crédito nós temos vindo a alcançar e a subir sucessivamente valores queremos continuar a crescer porque a liquidez que é aportada às nossas caixas agrícolas e aos nossos balcões é imensa os portugueses confiam muito no grupo crédito agrícola nós precisamos de transformar mais nós conseguimos nos particulares ter uma cota da nossa carteira elevada de crédito à habitação e depois o crédito ao consumo e alguns créditos nas empresas nós estamos muito nas microempresas nas pequenas empresas nas ENIs e menos nas grandes empresas e portanto como disse há bocado o total de crédito concedido pelo grupo é de mais de 11 mil milhões de euros por outro lado nós confrontámonos em 2020 com soluções para acudir às dificuldades que as pessoas apresentaram dentro da pandemia muitas empresas por isso simplesmente a faturação caiu de 100 para zero nomeadamente empresas ligadas a todo o cluster do turismo e muitas famílias ficaram sem trabalho e ficaram sem rendimentos e portanto quer o governo quer o sistema bancário teve-se a organizar no sentido de proteger o máximo possível as pessoas e as empresas e dentro do crédito agrícola nós concedemos 2.500 milhões de euros de moratórias crédito em moratória isto representa um bocadinho mais 25% total da carteira e conseguimos dar resposta aos nossos clientes de modo que na prática o que é que acontece com estas moratórias os juros e os montantes de amortização que deviam ser efetuados pelas empresas e pelas famílias não são feitos e são acumulados ao capital e foram atirados para 31 de setembro estamos agora tentar encontrar soluções porque nós não conseguimos vislumbrar o que vai acontecer e esta terceira vaga de pandemia que cancelou Portugal veio trazer novo encerramento o chamado lockdown da economia foi aconteceu e neste momento temos ainda tudo fechado todas todas as escolas todas as empresas e todo o comércio e portanto isto cria feridas muito grandes difíceis de sarar como já vos vinha dizendo alguns slides atrás a nossa cota de mercado a nível de depósitos tem vindo a crescer sucessivamente os portugueses confiam muito no carácter agrícola e depositam nele não por taxa porque a nossa taxa de juros de remuneração é muito baixa e posso vos dizer que nós remuneramos só depósitos acima de meio ano acima de 180 dias e a 0,005 é o que estamos a pegar portanto não isto não é possível rentabilizar mais porque temos também as taxas negativas quer ao nível do crédito quer ao nível depois do BCE e portanto este para vos dar um panorama do que nós temos vindo a fazer principalmente em termos financeiros estratégia e futuro do crédito estratégia bom como há bocado vos falava nós temos que dar resposta a esta geração millennial que é o futuro da nossa sociedade e que para o qual temos que direcionar todos os esforços no sentido da resposta às suas ambições e quem são estes millennials são pessoas que têm 23 e 38 anos vivem essencialmente em meio urbano não se preocupam na constituição de família mais tarde constituirão família não têm casa própria mas um quarto têm filhos consomem mais são mais exigentes e são mais qualificados e informados mas dada esta caracterização destes millennials nós sabemos que eles estão especialmente vocacionados para aceitar e só aceitarem produtos sustentáveis e temos que olhar então para a sustentabilidade para os nossos produtos têm que ser sustentáveis têm que percepcionar a sustentabilidade por trás de uma ficha técnica e os millennials portanto são muito tecnológicos e logicamente estes millennials raramente irão a um balcão físico e preferem utilizar o iPad o iPhone o computador em casa através do online e portanto é estas ferramentas que nós temos que dar e ao qual o grupo categórico tem vindo a dar resposta preocupado exatamente com aquele desafio da demografia que eu falava lá atrás nos outros slides e que nós temos que dar resposta obviamente que nós todos os anos temos que apresentar um plano de atividades e fizemos para 2021 assente em seis pilares fundamentais um da sustentabilidade os princípios ESG outro vocacional para a centralidade do cliente e não para o produto olhar muito para a eficiência redução de custos olhar muito para o talento e inovação nós precisamos de continuar a trazer para os nossos quadros talentosos pessoas os melhores que forem possíveis embora o mercado aqui em Portugal está muito aquecido relativamente a esta questão do talento olhar para a solidez financeira do grupo que é o garante do futuro e cumprir a regulamentação alavancando nela para melhorar o cumprimento da nossa missão de grupo como eu vos referi logo no início a nossa missão de sermos uma alavanca do crescimento económico da região em termos de sustentabilidade nós estamos a fazer fortes investimentos para nos apresentarmos como o banco da sustentabilidade no mercado nacional eu sei que todos os bancos estão a fazê-lo as próprias orientações vindas do BCE indicam-nos claramente e sinalizam-nos claramente este desafio como uma prioridade nós temos assinado uma carta de princípio em Portugal compromisso com Lisboa temos um pacto de mobilidade com a cidade de Lisboa que o sabe é a cidade verde e um carta de compromisso para o financiamento sustentável em Portugal dizer-vos que nós temos responsabilidade social uma das características do grupo de crédito agrícola é ter esta responsabilidade social damos apoio e apoiamos muitas iniciativas locais e estamos muito próximos o princípio da proximidade física do cliente nós temos 104 agências que não existe qualquer outro banco naquela localidade é só a queixa agrícola só o balcão da queixa agrícola e temos cerca de 50% das ATMs que nós temos portanto são máquinas automáticas para disponibilizar numerário às pessoas estão localizadas também localizadas onde não há mais nenhum apoio e portanto vê-se por aqui só por estes dois indicadores a grande responsabilidade social do grupo e estamos a fazer fortes investimentos na área da sustentabilidade para apresentarmos como um banco verde que é o futuro e apreciado pelos nossos milénios por isso mesmo em termos tecnológicos nós temos vindo a fazer fortes investimentos e queremos crescer nesta área nós temos vindo a crescer quer em particulares quer em empresas não financeiras em termos do online dentro da nossa carteira nós temos 600 mil clientes que tem particulares que tem online e mais de 100 mil empresas que tem online e ao nível de particulares temos quase 250 mil clientes particulares com o CA Mobile portanto o CA Mobile é a ferramenta no iPhone portanto ou no telefone portanto não pode ser um iPhone pode não ser e portanto disponível isto é as pessoas querem ter este instrumento de pagamento este instrumento para verificar as suas as suas poupanças para terem acesso ao banco imediatamente vão a uma loja e querem pagar imediatamente querem saber se tem saldo imediatamente portanto hoje em dia a população não se compadece a população jovem essencialmente não se compadece com ter que ir ao banco ver se tem e depois demora mais não sei quanto tempo isto tem que ser no imediato e próprias empresas também temos mais quase 17 mil com este mecanismo de pagamento pagamento e consulta o crédito agrícola no mercado nacional é um banco muito premiado recebe prémios quer na área bancária quer na área seguradora e somos o banco menos reclamado há um sistema de reclamações junto do Banco de Portugal em que o cliente agrícola tem menos reclamações portanto nós queremos continuar a prestar um bom serviço para as pessoas se manterem satisfeitas eles e as famílias e com isso trazer também mais clientes temos objetivos também de indicadores obviamente que queremos crescer neles todos temos aqui alguns que se degradam face à pandemia mas continuem nomeadamente o resto de capital que queremos mantê-lo elevado e penso que conseguimos embora haja uma incerteza muito grande relativamente ao que vai acontecer no pós-pandemia para darmos resposta a estes desafios que eu vos tenho vindo a falar nós temos feito muita inovação e os nossos sistemas informáticos têm já uma complexidade enorme que estão aqui todas as nossas ferramentas informáticas que acentam essencialmente neste sistema central que é o Profile IBS FMS e portanto depois dele emergem outras séries de ferramentas que estão agregadas a todo sistema central e que presta serviço a todas as caixas agrícolas e a todos os balcões e a todos as ATMs do sistema do crédito agrícola português dizer-vos que nós temos um acordo com o fornecedor de comunicações em Portugal que é a empresa Altice o maior fornecedor em que seja qual for a localidade no sítio mais remoto do país nós temos banda larga ligada aos nossos equipamentos portanto pode não haver no café pode não haver no centro cívico da terra mas o crédito agrícola o equipamento que ela tem está ligado ao 4G e portanto está a fazer o serviço que mais ninguém faz nós criamos através da caixa central um sistema de incentivos e um sistema de inovação de comercialização e marketing na prática equipas comerciais dotadas de ferramentas de última geração que ao deslocarem-se seja a que cliente for ligam-se informaticamente através de VPN não é preciso nenhum fio ligam-se informaticamente e no imediato podem emitir logo fichas de abertura de conta abrir conta fazer negócio porque há mobilidade informática suficiente para fazermos todo esse movimento nós somos inovadores aqui em muitas áreas e conseguimos de facto dar uma pedrada no charco na relação bancária no sistema bancário português com esta nossa inovação tecnológica para além disso e sabendo nós que o mercado urbano está pouco capturado pelo crédito agrícola nós pensámos em fazer o que é que nós íamos fazer à população urbana nós vamos abrir mais balcões não vamos abrir mais balcões não e optámos por não abrir balcões e ir para a proximidade mas através da tecnologia então criámos e lançámos e este é um forte investimento que estamos a fazer e que tem um business plan para 10 anos uma app na qual chamamos Moe que compete com outras que existem no mercado internacionais como o N25 e outros muito conhecidos do mercado mundial nós então lançámos esta app que é a primeira portuguesa que faz abertura de contas 100% digital serviços de pagamento acessa contas de outros bancos através do PSD2 que é o sistema europeu de pagamentos e foi o primeiro banco a lançar o Apple Pay em Portugal apenas a par dos neobancos e portanto nós estamos a investir fortemente nesta ferramenta que nos dá uma grande alavanca no crescimento urbano de clientes e de facto é uma é um produto muito virado para os jovens como se vê aqui estes jovens neste quadradinho o Moe é uma solução que coloca em causa o que em causa precisa de colocar que é a banca tradicional portanto o Moe coloca em causa a banca tradicional e consegue fazer abertura de contas em minutos a distância pagamentos enfim uma série de funcionalidades neste momento estamos a lançar no Moe seguros nomeadamente seguros temporários e seguros domésticos sei lá o exemplo seguro da bicicleta o seguro dos pets o seguro da moto temporário o seguro temporários de mobilidade enfim através das nossas seguradoras e ao mesmo tempo estamos também já a lançar dentro do Moe a possibilidade de se financiarem pequenas operações que os clientes necessitam e portanto e para como é uma app e é um produto muito jovem eu trouxe-vos aqui um pequeno filme que dá a ideia do que é o Moe tem uma linguagem própria ligada para os jovens e para esta captura eu posso dizer que nós lançámos o Moe em setembro do ano passado e já conseguimos capturar mais de 50 mil clientes só em zona urbana só em zona urbana em Lisboa e Porto e é isto assim sexta-feira jantar romântico hoje pago eu mas vamos dividir deixa lá ver como foi a semana bola terça quarta sushi quinta italiano mais o Pedro este parece um banco a cobrar taxas este é o Pedro isto está a ficar dramático só coisas onde eu não posso mesmo cortar vou ter que ir às poupanças uma destas vai à vida olha o belo do vencimento agora sim uns trocos para os gols ponho as dívidas em ordem pago o jantar dois consola nova volta ao ginásio copos com o pessoal Maui o banco nada a ver disponível na App Store e Google Play Maui é uma marca do grupo Crédito Agrícola portanto foi para vos dar uma pobre viúdo o que é Maui e para que população está direcionado que eu tive hoje a dia a vos trazer aqui este filme que é um filme para jovens claramente os millennials que tem as mensagens que eles utilizam no dia a dia que querem partilhar custos de uma refeição enfim que querem fazer alguns gols mas não têm assim tanta disponibilidade utilizam quando querem tiram, põem e portanto é de facto um produto do grupo Crédito Agrícola que muito nos orgulha mas que tem fortes investimentos como eu vos disse como business plan há 10 anos para além do Moe que é facto a principal novidade dentro da tecnologia bancária nacional nós estamos a fazer também investimentos fortes na melhoria e na reformulação do home banking através do C&A Mobile e o próprio site corporativo portanto o site que é o online que os clientes utilizam e aqui também forte investimento porque como eu vos disse há bocado os clientes não querem ir ao balcão os clientes querem resolver as coisas em casa às horas que puderem ao fim de semana se assim o entenderem e para isso o banco tem que estar disponível o banco tem que estar aberto para isso evidentemente que nós estamos obrigados a todas as seguranças e temos que obedecer a segurança que é exigida pelos reguladores e com isso nós temos tido muita atenção relativamente à pandemia e para terminar a minha apresentação dizer-vos que este foi um problema da base de economias mundiais que há cerca de um ano estávamos a iniciar ou experimentar esta questão relacionada com o Covid-19 ninguém pensava atingir as proporções que atingiu a mortalidade que tem feito e os bancos e o crédito agrícola teve que dar resposta quer às pessoas quer à economia às suas necessidades às suas ambições e por outro lado a proteção da nossa população interna os nossos trabalhadores os nossos empregados os nossos dirigentes as pessoas com quem trabalhamos os stakeholders todos eles e nós dado o sermos um banco de retalho muito focalizado nas operações de balcão temos pessoas em teletrabalho cerca de 19% do total nós temos mais de 4 mil pessoas a trabalhar conosco essencialmente em teletrabalho estão pessoas das unidades centrais que é central das seguradoras e pessoas do back office das instituições de crédito agrícola locais nomeadamente analistas de risco conseguimos manter as nossas agências abertas a grande maioria nós conseguimos manter 98% das agências abertas aliás o regulador solicitou-nos e preocupado também sabendo do papel importante que o crédito agrícola tem na economia solicitou-nos que fizéssemos o esforço possível para mantermos as nossas agências abertas e assim fizemos sim temos mantido mas não é porque o regulador nos pediu é porque nós sentimos que a sociedade os nossos clientes as populações necessitam de nós e necessitam que alguém nos atenda e esteja disponível para trabalhar as transações em canais digitais aumentaram muito logicamente passaram de 26% para 52% as pessoas ao confinarem estão mais disponíveis para utilizar as ferramentas informáticas e a produção e a produção de novo crédito também cresceu e essencialmente cresceu porque houve moratórias e houve linhas lançadas pelo governo com sociedades de garantia mútua que eu não sei se que é um instrumento que eu não sei se existe no Brasil mas que é uma concessão do Estado que dá um determinado projeto de investimento cobre até 80% ou 90% do investimento e do financiamento partilhando o risco com o banco e portanto é um instrumento muito bom para o banco porque corre se há um projeto de 100% e o Estado cobre 90% portanto nós só corremos 10% esse é um instrumento muito bom que nós utilizamos na sociedade de garantia mútua que é um instrumento muito útil e depois para terminar dizer-vos que nós somos maior que a soma das partes nós não nos chamamos nós somos muito maiores temos uma responsabilidade social imensa somos um banco cooperativo e sendo banco cooperativo nós tal como vocês aí no Brasil temos responsabilidades com a sociedade temos responsabilidades com as pessoas é evidente que dentro do conceito da boa gestão os gestores das nossas instituições e das vossas têm que olhar para a rentabilidade dos seus ativos e conseguir aportar ano após ano capital reforço de fundos próprios resultados positivos para que o banco continue sólido mas não é essa a prioridade de resultados porque nós não temos acionistas volto a dizer e portanto nós é uma responsabilidade social nós queremos que as populações sejam apoiadas que os financiamentos e ambições sejam apoiados mas viáveis obviamente e por isso lançámos um slogan que já tem alguns anos já tem aqui meia dúzia de anos somos o banco nacional com pronúncia local o banco que é o todo tem uma pronúncia muito local própria de cada uma das nossas instituições e portanto é aí que nós somos um banco operativo muito obrigado e estou disponível para perguntas se as houver não sei onde é que eu consigo ver mas estou disponível se for necessário muito obrigado a todos mais uma vez muito muito grátis muita saúde para vocês todos tenho muita saudade de voltar ao Brasil voltar a ver essa magnífica gente enfim muito bem será muito bem-vindo assim que a pandemia deixar presidente Licínio vou lhe pedir para tirar a apresentação da sua tela e aí a gente consegue fazer as perguntas temos sim várias perguntas já está já está temos várias perguntas aqui temos temos vou começar com uma do Michael Bueno ele pergunta qual a participação no mercado financeiro que o cooperativismo de crédito ocupa em Portugal voltando lá no início da sua apresentação se o senhor puder colocar para a gente em termos de números uma porcentagem da participação do cooperativismo no mercado financeiro como um todo sim vamos ver se eu penso que tinha aqui como um todo nós temos cerca de 12% do mercado mas temos regiões como eu vos mostrei há bocadinho temos aqui distritos onde o nosso onde a nossa presença é 30% 29% mas temos depois onde há mais população menos menos enfim menos cota cota de mercado total em média é 5,4% ok que é aquela diferença entre urbano e interior é é porque nós temos muita gente nas zonas urbanas e menos gente nas zonas rurais e portanto a cota depois é apreciada como um todo e é vista assim perfeito o Carlos Lages daqui de Brasília começa a pergunta dele é com o seguinte em Portugal existem outros sistemas cooperativistas de crédito pelo que eu entendi da apresentação não crédito agrícola é o único né aí ele pergunta o seguinte qual a sua opinião é porque aqui no Brasil nós temos mais de um né eu sei qual a sua opinião de haver uma unificação desses sistemas ou de em Portugal haver mais de um vou ser mais específico e concreto relativamente a essa questão que está muito bem colocada e que eu penso que é uma preocupação das cooperativas de crédito do Brasil de facto nós temos que olhar para Portugal é um país pequeno o Brasil é um país imenso e portanto eu já estive já conheci o Cicredo o Cicobo o Cresol são estes três que eu conheci não sei se existem mais em Portugal o sistema um sistema integrado é o único não temos outra é este Cicredo Agrícola há no entanto cinco caixas que estão fora deste sistema que são muito pequeninas localizadas nas suas terras e nunca aderiram que são não sei se conhecem as cidades mas uma eleiria outra é mafra outra é bombarral chamusca e portanto são essas as caixas que estão e torres vedras e que estão isoladas portanto está agora em preparação uma legislação nacional que é o nosso regime jurídico que vai ser alterado em que vai obrigar essas instituições a integrarem-se e portanto em Portugal a palavra dora é de juntar tudo e não fazer outros não fazer outros sistemas no Brasil eu penso que dada a dimensão do país faz sentido que exista mais que um ou dois ou três sistemas mas faria sentido que algumas unidades centrais fizessem um esforço no sentido de conjugarem custos e esforços no mesmo sentido por exemplo dado de exemplo sistemas informáticos eventualmente respostas ao regulador eventualmente outras questões relacionadas com com auditorias com compliance com risco agora vem o risco climático riscos de prevenção de banicamente de capitais portanto vocês na minha opinião deveriam juntar-se nessa numa numa sociedade supra supra cooperativismo supra supra unidades cooperativas e fazer uma unidade de prestação de serviços por exemplo em portugal os bancos todos juntaram-se para criar uma sociedade interbancária de serviços que é ela que gera todo o parque de ATMs portanto todo o parque de máquinas seja ele da gastral de postos que é o banco público seja do crédito agrícola ou seja do milênio BCP portanto todos estamos juntos nessa sociedade e todos que participam e partilham o esforço da gestão dessa rede e tem sido muito positivo aliás eu ainda numa recente entrevista falei novamente disso que haveria espaço para criarmos uma chamada regtech no sentido de fazer a prestação de serviço global e é nesse conceito que eu vejo o possível que no Brasil se constituísse Perfeito muito clara a opinião temos mais uma é minha opinião é não com certeza temos mais uma questão do Rodrigo Monteiro que é do Banco Central do Brasil primeiro ele lhe dá os parabéns pela apresentação e diz que gostaria de saber um pouco mais sobre o sistema de resolução do sistema europeu português se existe algum mecanismo de retirada de mercado de uma instituição inviável antes de sua efetiva falência de forma a causar a menor perda possível à sociedade como um todo nós temos em Portugal um mecanismo único de resolução temos em Portugal e temos em toda a zona euro neste mecanismo único de resolução e os bancos todos os bancos europeus contribuem criando um fundo para o qual são aportados montantes significativos anualmente que depois poderão vir a ser utilizados para resolver bancos eu diria que o mecanismo único de resolução sem parecer de forma simples é uma é uma falência mas é uma é resolver os problemas do banco dentro do sistema bancário é o mutualismo dentro do sistema bancário não é nada agressável nós andamos a pagar para outros mas é o sistema que está criado e que depois de ter uma terminada dimensão de fundos nenhum banco na zona euro que seja considerado sistémico pode ir à falência por outro lado há um mecanismo de resolução que se chama o Marelo ao qual o crédito agrícola agora é considerado um banco sistémico isto é se o crédito agrícola tivesse um problema de falência de insolvência criava problemas nos outros e na sociedade porque já não é absorvível por nenhum dos nossos bancos existentes portanto a dimensão já é de tal ordem que nenhum outro banco no mercado conseguia absorvê-lo enquanto quando se atinge esse patamar portanto o regulador começa a exigir ao banco mecanismos de resolução o que é isso é a constituição de fundos próprios de segundo nível que permitam à instituição poder suportar chocos assimétricos ou exógenos e portanto quem perde são os acionistas os obrigacionistas os fundos que aportam fundos equity e portanto esses são os primeiros e os clientes são salvaguardados portanto os clientes nunca são afetados e se quiser poderíamos depois falar mais um pouco sobre esta questão mas é uma questão europeia não é propriamente só de Portugal perfeito o Romeu Lima quer saber o seguinte as sociedades de garantia mútua portuguesas são organizadas como cooperativas não 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 são sociedades públicas são organismos públicos são organismos públicos eu não sei se no Brasil existe esta figura da sociedade de garantia mútua não sei se existe penso que não pelo menos as interações que tenho tido não me apercebi que existissem vi preocupação numa conferência em que estive numa terra chamada Francisco Beltrão no sul do Brasil numa inauguração do Cresol preocupação do regulador que estava lá uma pessoa do centro europeu para a constituição do fundo de garantia do fundo de garantia de depósitos mas relativamente às garantias às sociedades de garantia mútua são são instituições públicas cuja função é dinamizar a economia atualmente em Portugal criou-se um chamado banco de fomento e é através do banco de fomento que agora são dadas as garantias e portanto o que é que como é que isso funciona o banco é o setor de um projeto de uma empresa seja ele de que setor for seja texto seja agrícola seja do que for e o projeto é apreciado dentro do banco se tiver para ser positivo do banco em vez de por exemplo ficar apenas com a hipoteca das instalações do banco das instalações da empresa ou do aval dos acionistas ou dos gestores solicita a apreciação do mesmo projeto a uma sociedade de garantia mútua a sociedade de garantia mútua se vir valia no projeto concede então uma garantia ao banco para financiar até determinada importância e isto tem custos tem custos para a empresa e tem custos para o banco o banco tem que partilhar também alguma da sua rentabilidade e a empresa também tem que pagar um bocadinho do que está a ser apoiada mas é um sistema muito bom que tem dado muito bons frutos aqui na economia nacional e que os bancos utilizam até já estão tanto quanto possível são fundos vindos da comunidade europeia da União Europeia maravilha o Rodrigo Monteiro fez mais uma questão ele pergunta como tem sido o crescimento da abertura de agências do grupo crédito agrícola nos últimos anos vimos em sua apresentação o aumento das transações nos canais digitais nos últimos anos e como vimos na apresentação anterior da palestrante anterior Gisele no sistema Cicred aumentaram muito as transações por meio digital mas ainda assim tivemos a abertura de 150 agências em 2020 vocês aí têm muito espaço para crescer em termos de agências nós não temos nós não temos vindo a abrir agências antes pelo contrário tem havido um movimento um movimento muito grande na Europa portanto estou a referir na União Europeia e especialmente na zona euro de encerramento de agências mas encerramento massivo e em Portugal os bancos todos fizeram encerramento massivo de agências nós chegámos a ter 680 atualmente temos 638 portanto temos reduzido e como eu vos referi nós não estamos focados em encerramento de agências estamos focados na prestação de serviço e para a resposta é não temos crescido em agências temos regredido e temos estamos focados estamos a apontar todas as baterias para online todas para aquela ferramenta que vos mostrei da app mobile e da app do Moe e portanto é fazer banca de proximidade através dos meios digitais ok entendi o elson quer saber se o crédito agrícola chega aos pequenos produtores rurais essencialmente essencialmente é a nossa é a nossa gênese nós estamos nós nascemos na agricultura e temos maior parte dos nossos clientes são pequenos pequenos em que é a própria família que são os detentores do negócio e os trabalhadores nesse mesmo negócio e portanto nós estamos especialmente vocacionados e focados exatamente nessa nessa faixa de microempresas em que nós queremos atuar tem uma vantagem grande dispersa muito crédito atomiza o crédito e portanto conseguimos ter menos risco O Mauro Alves pergunta qual a diferença conceitual entre o Banco Montepio e o crédito agrícola se o Montepio é um banco cooperativo Não, não é um banco cooperativo não, não, não é é um banco mutualista os princípios do Banco Montepio radicam na Santa Casa das Meslicórdias portanto já fundada pela Rainha Dona Isabel já vai lá muitos anos atrás mais de 250 anos mas não é cooperativo não eles têm apenas o Banco Montepio tem apenas um acionista que é a Associação Mutualista e a Associação Mutualista é que tem os associados portanto a figura é a Associação Mutualista é o único dono do banco mas a Associação Mutualista tem os seus associados que enfim contribuem anualmente para a Associação Mutualista o crédito agrícola não as caixas agrícolas têm os seus associados diretos portanto não tem nenhuma no meio e é cooperativa e rege-se pelas leis cooperativas Perfeito em razão do nosso tempo vou para a nossa última pergunta Sim O Roy Sena diz o seguinte interessante o crescimento dos depósitos mesmo com uma taxa de remuneração de 0,05% Sim Como a crédito agrícola promove esse crescimento não baseado numa taxa mais atrativa Nós olha posso dizer que nós estamos num período em que não promovemos os depósitos nem damos objetivos comerciais para o crescimento dos depósitos Eles crescem naturalmente É a confiança das pessoas a proximidade que têm e a confiança que têm nas instituições que o depósito cresce Porque como vimos e eu apresentei-vos isso nós temos um rastro de transformação muito baixo e uma das nossas dificuldades estão a ver agora aqui neste slide uma das nossas dificuldades é transformar esta liquidez de 16.5 mil milhões nós temos 11.1 mil milhões Ora o que é 6 mil milhões aqui depositados na Caixa Central é muito dinheiro nós é uma pressão enorme na Caixa Central para conseguir rentabilizar e portanto pura e simplesmente não fazemos nenhuma promoção eu sei que algumas das cooperativas no Brasil tem exatamente o efeito contrário tem mais crédito que precisam de procurar depósitos nós aqui não temos temos exatamente o inverso perfeito Presidente Licínio mais uma vez muito obrigada pela sua presença pela sua participação aqui conosco no evento foi um prazer eu é que agradeço imenso muito obrigado muito obrigado por tudo também desejamos saúde e sucesso sempre disponível para o que entender antes da pandemia visitavam-nos bastante cooperativas estamos disponíveis quando a pandemia passar enfim e vermos novamente muito obrigado por tudo nós que agradecemos já está aí a resposta para quem disse que pretende passar férias em Portugal e conhecer a crédito agrícola está de portas abertas completamente muito obrigada mesmo saúde e sucesso para todos por aí que passe logo tudo isso tá obrigado obrigado com licença então obrigado toda muito obrigada amanhã pessoal na nossa programação teremos uma pequena alteração estará conosco Eduardo Valenzuela diretor da confederação paraguaia de cooperativas a CompaCOP então lembrando mais uma vez que para o serviço de tradução simultânea é necessário baixar o aplicativo Zoom e para aqueles que comentaram aqui ao longo do dia no chat sobre uma apresentação do Cicobi ela está na programação de amanhã hoje tivemos o sistema Cicred e amanhã o sistema Cicobi apresentando o seu modelo de negócios também queremos agradecer aqui a apresentação dos painelistas de hoje lembrando que ao final do evento as apresentações serão enviadas por e-mail junto com os vídeos que foram apresentados dentro delas e a partir da próxima semana nós teremos os vídeos do evento disponibilizados também no YouTube do sistema OCB e vou confirmar acredito que no YouTube do Banco Central também amanhã eu trago essa informação para vocês nos encontramos novamente a partir das 10 da manhã sim minha produção é muito rápida sim estará no Banco Central também muito obrigada nos encontramos novamente às 10 horas no horário de Brasília para o terceiro e último dia do nosso workshop internacional com mais cases de sucesso de cooperativas de crédito se atualizando e modernizando seus modelos de negócio foi um prazer a todos muito obrigada pela companhia e até amanhã